Meu nome é Telassim, eu sou de Canoas, aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos hoje na redenção, estaremos no dia 23, 24, aqui nas ruas em Porto Alegre, em defesa da democracia e pelo direito do Lula ser candidato. Nós acreditamos na inocência do nosso ex-presidente Lula e queremos poder votar nele esse ano de 2018 e que tenhamos momentos melhores na democracia do nosso país.